Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, sejam todos bem-vindos e tá começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pedido que veio lá da LM Barbantes, tá? Meu pacote tá aqui, ó. Vou tirar os barbantes aqui e ir mostrando cor por cor aqui pra vocês, tá bom? Bom, vou começar aqui, então, com uma cor que tem feito bastante sucesso aqui. Muita gente pediu pra eu fazer tapetinhos de cor única, já trouxe aqui pro canal os tapetes com essa cor. Não trouxe mais vídeos pra não ficar repetitivo, mas é a cor canela. Gente, que cor maravilhosa é fio 8, tá? Eu trabalho com fio 8, porque eu acho que rende mais, a peça cresce com menos carreiras. Então, é onde a gente ganha mais tempo, né? Fazendo menos carreiras e o tapete ficando maior. Então, eu gosto bastante de trabalhar com fio 8. Olha só como que tá limpíssima essa cor. Então, eu não tô deixando faltar essa cor aqui, tá? Tô querendo montar um estoquezinho aí de canela aqui pra mim. Vou mostrar agora o amarelo ouro. Ouro não, gente. Ovo. Amarelo ouro. Olha isso. Imagina fazer uma combinação, ó. Canela com amarelo ouro. Meu Deus. Fica perfeito, né, gente? Então, esse aqui é o amarelo ouro. Olha só, gente, a cor. Maravilhosa. Fio 8 também, tá? Aliás, todos os cones são fio 8. Agora, eu vou mostrar pra vocês o bordô. Olha isso, gente. Limpinho, tá? A espessura tá vindo muito boa, do jeitinho que eu gosto. Bordô. Tá perfeita essa cor, gente. Maravilhosa. Pedir também mais um rosa chá. Eu ainda não usei o rosa chá que eu tinha pedido. Então, pedi mais um pra ter um estoque. Olha isso, gente. Que rosa chá mais perfeito. E olha só, fazer uma combinação também com bordô. Que maravilhoso que vai ficar a peça, né? Tá lindo, lindo, gente. Dessa vez, o pedido foi bem colorido, mas pensando nas possíveis combinações que dá pra fazer também com uma cor e outra, tá? Então, foi bem pensadinho esse pedido. E olha só, gente, tá ficando lindo aqui, né? Pedi também. Mais um verde água. Gente do céu. Que verde água mais lindo. Eu tô apaixonada pelas cores. Tão vindo muito lindas, muito limpinhas. Então, esse daqui é o verde água. Perfeito. Pedi um salmão. Salmão, né, gente? O que fala? Viu falar aí, né, que vai ser a cor do ano de 2024. Então, bora produzir bastante peças, né, nessa cor. Olha só. Tá lindo. Perfeito, gente. Lindo mesmo. Combina com verde água, né, ó. Fazer também uma combinação. Dá bem bom aí, né? Um cru, né? Pra dar uma destacada nessas cores, porque são cores claras. Então, se colocar um cru e fica bem lindo também, né? E dá também pra fazer um degradê de salmão com bordô também. Combina essas duas cores. Gente, dá pra soltar a imaginação, hein? Com essas cores maravilhosas, né? Peguei um rosa médio, que eu não deixo faltar também, gente. Tô montando um estoque de rosa médio, porque sai bastante, né? Eu tenho bastante pink aqui. Então, quero trabalhar esse ano também com bastante degradê, né? De rosa médio com pink. Vai ficar maravilhosa essas produções, né? Gente, esse rosa médio que tá maravilhoso. Pessoalmente, tá mais aceso, mais lindo ainda. Agora, gente, eu vou mostrar as cores novas. Gente, olha só esse rosa, bebê. Pessoalmente, gente, tá um tom mais forte. Aqui no vídeo ele tá mais apagadinho, tá? Mas, pessoalmente, meu Deus, tá perfeito. Não consegui focar aqui a cor pra vocês. Mas tá maravilhoso pra fazer um degradê aqui com rosa médio. Meu Deus! Eu vou tentar diminuir a luz aqui pra ver se eu consigo focar a cor pra vocês. Ó, gente, diminui um pouquinho a luz aqui, ó. Ele tá bem assim, ó. Tá? Esse tom aqui de rosa, bebê. Tá perfeito. Pode fazer o pedido de vocês, que tá maravilhosa essa cor, tá? Vai sair muita produção aqui de rosa, bebê, com rosa médio, pink, tá bom? Vou voltar a luz aqui pra não ficar escuro o vídeo aqui pra vocês. Agora, eu vou mostrar o azul turquesa. Gente do céu! Olha só! Esse é azul turquesa. Tá lindo. Que cor maravilhosa. Eu ainda não tinha feito pedido dessa cor. Então, pra mim aqui é uma cor nova, tá? Olha só! Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tá lindo, gente! Maravilhoso! E por último, o verde musgo. Meu Deus, gente do céu! Que cor! Não, verde musgo não, gente. Verde militar, que tá escrito lá, tá bom? É verde militar. Mas é... É o verde musgo aí que a gente conhece, né? Bem parecido as cores. Mas tá perfeito, gente. Maravilhoso! Lembrando, pessoal, que os cones de um quilo, tanto no fio seis, quanto no fio oito, custa dezoito reais, tá bom? Então, agora eu vou mostrar os multicolors. Esse aqui é o verde... Tem verde mais clarinho, verde mais puxado pro militar, né? Gente, eu sei que essa daqui é a cor 38. Olha só como que é lindo, gente. No trabalho, ele acende, sabe? A parte dos square, daquela base de florzinha, fica maravilhoso. Eu gosto muito mesmo de trabalhar com essa cor. Então, esse aqui é o 38. Mas, gente, lá no catálogo vai estar todos os números das cores, sabe? Várias cores lá pra vocês escolherem. Então, lá no catálogo tá tudo certinho. É só clicar no link que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Os outros multicolors agora que eu vou mostrar pra vocês, eu não lembro exatamente a numeração. Mas, como eu falei, é só vocês clicarem no link que vocês já vão cair direto no site ou no catálogo, tá? Então, ambos vai estar todas as numerações certinho lá pra vocês. Olha esse aqui, gente. Ele é um multicolor que tem cores pink, amarelo e um tonzinho, assim, de laranja com amarelo bebê também. Tá maravilhoso. Ó, trabalhar com o amarelo ovo que eu mostrei. Dá pra trabalhar com rosa. Dá pra trabalhar até com salmão também, gente. Então, essa hora aqui a gente até pira, né? De tão lindo que é e fica pensando aí nas combinações que dá pra fazer, né? Peguei esse multicolor aqui de amarelinho. São tons de amarelo forte, amarelo bebê e um amarelinho mais claro. Gente do céu! Eu piro nessas cores. Já fico louca aqui imaginando as combinações, gente. Esse pink aqui, né? Com rosa bebê e rosa médio. Que é muito, muito mesmo parecido com o flor lá daquela marca, né? Esse é o único que eu sei o nome, tá? É muito fiel ao flor, gente. Tá lindo. Pessoalmente, tá bem vivo as cores, tá? É que o tempo que tá nublado, tá pra chover. Então, não tá focando 100% as cores, gente. Pessoalmente, é muito mais lindo. Pessoal, esse aqui é uma cor nova que pra mim eu ainda não tinha essa cor. Vamos ver se foca aqui, né? Ele é um tom de roxo, um tom de uva e um tom de roxinho bem mais clarinho, né? Formando um degradê, né? Maravilhoso. Eu tenho sobrinhas aqui de uva, da cor uva lá da LM. Então, dá pra fazer um trabalho bem lindo aqui com essas combinações. Gente, a LM fica na cidade de Congonhal, Minas Gerais, tá? Fica bem aqui no sul de Minas. Próximo de Pouso Alegre, Andradas, né? Essas cidadezinhas aí do sul de Minas, tá bom? Quem quiser dar uma pesquisada aí, fica na cidade de Congonhal, tá bom? Gente, pasmem. Eu fiz o pedido na quarta-feira. E sexta-feira de manhã já tava os barbantes na casa da minha mãe, tá? Porque eu moro no sítio, né? Então, aí as entregas de compras da internet, essas coisas, o pedido da LM chega lá na casa da minha mãe, que fica na cidade. Então, dois dias aí demorou pra chegar, né? Nem isso. Meu Deus. É muito rápido. Então, pra quem é ansiosa e que já faz o pedido, já faz a compra e já quer logo ver as cores, já quer logo receber, faz o seu pedido na LM, gente. É a entrega mais rápida, tá bom? Porque são produtos, cores de pronta entrega. A não ser que tiver uma cor, assim, que não tenha na pronta entrega e você quiser esperar, né? Mas é muito difícil, porque todas as cores tem lá na pronta entrega, tá bom? Depende também da região, tá, gente? Se for uma região próxima, né? Estado de São Paulo, né? Nas regiões próximas, o pedido chega muito rápido. Mas também, gente, em outras regiões, chega rápido também, tá bom? Então, assim que você fizer o seu pedido, pode ter certeza que logo, logo vai tá aí o entregador batendo no seu portão, tá bom, gente? Pessoal, a LM não tem só barbante e multicolor, tá bom? Tem também fio de malha, fio de polipropileno, fio dourado. Então, todos esses produtos estão no catálogo, tá bom? Vocês podem incluir na compra de vocês. Então, é muito bom vocês conferirem o catálogo e o site pra conferir tudo que tem disponível lá na LM, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui, vou organizar ali o meu estoque, deixar tudo organizadinho, bem na visão, né? Pra gente saber o que que pega na hora de produzir, né? E bora produzir, porque tem muita cor maravilhosa, muita combinação linda pra fazer. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse e espero que vocês tenham gostado dessas cores desse vídeo. E é isso. Quem quiser fazer o seu pedido, chama o Lúcio ou o Márcio aí no WhatsApp e bora realizar a nossa comprinha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.